Se chama o Dacu, porque não tomamos nossa imagem no coração Mas o amor se chama o Dacu, porque falamos sozinhos da roupa Se chama o Dacu, porque tentamos estrela você Se chama o Dacu, porque não tomamos nossa imagem no coração E cai neve em todas as espações E até no rádio, devido nos canções O mundo realiza nossos sonhos, somos crescemos do paraíso Formamos um bom perfeito, formamos um bom perfeito E a nossa chama se espalha, o sorriso encorna Como é todo o sorvete 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 Mas o amor se chama o Dacu, porque falamos sozinhos da roupa Se chama o Dacu, porque contamos estrela você Se chama o Dacu, porque tentuamos nossa imagem no coração Se chama o Dacu, porque tentuamos nossa imagem no coração Se chama o Dacu, porque tentuamos nossa imagem no coração Se chama o Dacu, porque tentuamos nossa imagem no coração Se chama o Dacu, porque tentuamos nossa imagem no coração Se chama o Dacu, porque tentuamos nossa imagem no coração Amém.